A primeira capital, aqui estamos acompanhando com o Betinho, organizador do futsal, ele vai divulgar a tabela do futsal do torneio São Sebastião. Primeira Copa de Futsal, Sociedade Musical São Sebastião, a gente começa no dia 7 de janeiro, com a seguinte confronto, às 16 horas é o desafio de futsal masculino, PSG vs Avast, Fute 17 Mariana, às 17 horas começa o torneio de futsal feminino da Sociedade Musical São Sebastião, Águia de Ouro de Mariana vs Piranga, de Piranga, feminino, às 17 horas. E a partir das 19 horas, a gente tem o masculino, a abertura do masculino. A gente tem Meninos da Vila vs Sociedade Musical São Sebastião. E às 21 horas, Estilo vs Meninos da Vila, A. E às 22 horas, Elite vs Campes. Aí seguindo a programação, no dia 13 de janeiro, às 19 horas, com o Futuro vs Estilo. No dia 13, Meninos da Vila vs Progresso, às 20 horas. No dia 13, Meninos da Vila vs Campes, às 21 horas. No dia 14, Elite, às 19 horas, com a Associação Musical São Sebastião. No dia 14, às 20 horas, Progresso vs Estilo. E no dia 14, às 21 horas, com o Futuro vs Meninos da Vila, A. E seguindo a programação, no dia 15, aí vem os confrontos. Que é o primeiro da chave A, disputa com o segundo da chave P. O primeiro da B, com o segundo da chave A. E dia 21 de janeiro, ao sábado, às 14 horas, final do futsal feminino. Do primeiro torneio da Copa Futsal São Sebastião, às 14 horas. E às 15 horas, final do masculino. Esse horário é porque... Fazendo esse horário aqui, terminando as 4 horas, os atletas, vai em casa, toma o banho, acompanha a posição. E vai receber a premiação, a partir das 20 horas, nas 7 sociedades do Musical São Sebastião. Os times que estão participando desse torneio, são 8 times, fizemos duas chaves, chave A, chave B. Os times participantes são Meninos da Vila, da Vila, né, são dois times, então, B, Elite, Sociedade Musical São Sebastião e Campeta, a chave A. A chave B, Progresso, Confutur, Estilo e Meninos da Vila A. Eu peço a todos para comparecer no dia 7, nessa abertura do primeiro torneio de futsal São Sebastião. Sendo a abertura com os Meninos da Vila? A abertura dos Meninos da Vila e a Sociedade Musical São Sebastião. Eu peço muito obrigado e peço, e espero a todos lá, no ginásio Jéssico Batista. Ok. Rádio Primeira Capital. Rádio Primeira Capital.